Eu estava na UTI internada e lá a TV não pega o canal do Dalsides, então eu falei não, mas eu não posso deixar de assistir. E aí eu coloquei no meu celular. Foi quando ele deu o recado pra mim. O recado de Deus veio diretamente pra mim. Filha, não temas, tenha fé, Deus vai te restituir, vai tirar você desse lugar. Eu não tive dúvida de que aquele recado era pra mim. E no entanto, que no outro dia eu desci pro quarto e as coisas foram melhorando. Continua sendo meu companheiro de manhã, de tarde, nas madrugadas, o Dalsides está sempre ali comigo.